Ei, Natan, seu puto, aquelas coisas leves, né? Que nós tá acostumada, festa de bandido como sempre A novinha vai brotar, velho, a novinha vai brotar Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Atração, balança gostoso, equipe pra ver Vamos lá, rainha do fã Poderosa, olhar de diamante nos envolve, nos fascina Atração, balança gostoso, equipe pra ver o chão Aqui no Morro da Vaca é assim, pega a visão Toma, toma Cala, toma Toma, toma, toma Toma, toma , toma, tomáiagofão Toma, toma Toma, toma Toma, toma Erfahrado para tômados Vai didim, vai Didim Nathan Fode ser o gostoso No morro da vaca eu vou dar pros criminosos No morro da vaca eu vou dar pros criminosos Vai DJ Natan Fode seu gostoso No morro das acai Eu vou dar pros criminoso Vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ Natan Vainha do fã Vainha do fã Poderosa Olhar de diamante nos envolve Nos fascina Partido salão Balançar gostoso e quebrando até o chão Dos más Vainha dran Finalizar Vainha do fã Considera Local Ele O que é isso?